Bom dia, coisas lindas! Vamos agradecer por mais um dia. Sempre falo isso, né, gente? Mas é porque eu quero incentivar vocês a começarem o dia com muita gratidão, porque isso faz toda a diferença. Então vamos levantar, vamos agradecer essa vista maravilhosa e vamos lá! Vem de acordar, gente, tô morrendo de sono. Ontem eu dormi muito tarde e eu detesto dormir tarde, porque eu acordo assim, tá passando 40 ovos por 10 reais, é promoção, galera! Daí hoje resolvi trazer um vlog pra vocês, vou filmar durante o meu dia. Leve, leve, leve 40 ovos! 40 ovos, galera! Somente dá um pai! E isso que é vontade de trabalhar, né? Imagina a cabeça dele no final do dia, como é que deve ficar doendo. Que Deus abençoe o dia dele, que ele consiga vender vários ovos pra compensar a dor de cabeça. E bora trabalhar também, né, minha gente? Coloquei aqui, esse tripézinho dentro do box, porque eu vou gravar um vídeo, tipo, lavando o cabelo, sabe? Então eu coloco o celular aqui e começo a filmar. Meus amores, meu celular tinha acabado a bateria e meu cabo estragou. Daí o Guilherme teve que ir buscar outro. Mó confusão. Já lavei o cabelo, já gravei lá, que eu tinha que gravar. Sequei também, que eu tenho que gravar outro vídeo. Eu tô com essa máscara aqui no rosto, esperando secar. Deixa eu mostrar pra vocês. É a argila preta. É, com colágeno da Mr. Air. Eu já falei dela em um vídeo, vou deixar aqui nos caixas pra vocês. E eu estou tentando também voltar a ser fitness. A tomar muita água, a me alimentar bem. Daí eu uso essa garrafinha aqui, que é a de um litro. E eu bebo três dela por dia. Enquanto a máscara age, eu vou limpar a varanda, que tá cheia de cocô. Só tem um cocôzinho, não vou mostrar pra vocês, porque vocês sempre me xingam. Depois eu vou retirar a máscara e vou gravar o segundo vídeo. Vou filmando pra vocês, tá? Pronto, minhas coisas lindas. Posicionei aqui a minha iluminação, o meu tripé. Agora bora gravar, que eu já tô atrasada, eu tenho que gravar esse vídeo pelo menos. Mas agora, durante a manhã, que de tarde eu quero gravar outro. Então bora lá. Pronto, acabei. Graças a Deus. Acabei, minhas coisas lindas. Agora, eu vou editar um dos vídeos que eu gravei agora. Porque eu tenho que postar ainda hoje. E depois eu vou fazer almoço. E se der tempo, eu vou gravar outro vídeo. Mas eu vou filmando pra vocês, tá? Deixa eu desligar essa luz aqui. Hoje, eu vou fazer um almoço mais fitness. Vou ensinar pra vocês um almoço mais fitness. Minhas lindas. Minha internet pifou. Vocês acreditam? Daí eu nem vou editar o vídeo novo. Eu já avisei vocês lá no YouTube que eu vou postar amanhã, infelizmente. Liguei pra lá. Só vai voltar de madrugada. Oh, Deus. Misericórdia, Senhor. Oh, Deus. Mas enfim. Vou fazer meu almoço, gente. Que eu tô morrendo de fome. Não comi nada hoje. Só comi uma banana. É por isso que eu engordo e emagreço. Engordo e emagreço. Eu esqueço de comer quando eu tô gravando vídeo. Fazendo as minhas coisas. Que é quase todos os dias. Daí quando eu como, eu como o mundo. Mas eu tô tentando. Tô tentando mudar isso. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço. Hoje vai ser bom. Hoje o trem vai ser bom. Vou fazer um franguinho. E eu acabei de temperar com alho. E esse temperinho aqui, ó. Que é sal grosso com ervas. Daí eu piquei a cebolinha aqui. Vou mostrar pra vocês o melhor frango do mundo. Não sei se eu já assinei, mas se eu tiver ensinado, me desculpem. Eu vou ensinar de novo. Porque realmente é muito bom. E não é gorduroso. É saudável. Então se você tá de dieta, pode fazer esse frango que é sucesso. O que vocês vão fazer é colocar um pouquinho de óleo de coco na panela. E quando ele estiver derretido assim, vocês vêm com a cebola e joga. Aí vocês vão deixar ela dar uma douradinha, sabe? Ó, coisa linda. Quando ela estiver assim, douradinha, massinha. Vocês vão vir com o frango. Ai, gente, gravando só com uma mó difícil. Ai, nunca faz o frango. Calma. Ó, vocês vão vir com o frango. Vão misturar. E vão deixar ele dar uma fritada também. Ó, quando ele estiver bem douradinho assim, vocês vão vir com um copo de água. Vão acrescentar. Vão acrescentar. Mais meio copo. Vão misturar. Daí vocês vão colocar legumes da preferência de vocês. Eu gosto de cenoura e pimentão. Às vezes eu coloco beterraba também. Enfim, fica a critério de vocês. Mistura tudo. Agora eu vou tampar e deixar os legumes cozinharem. Quando tudo estiver bem cozidinho. Ui, embaçou tudo. Embaça não. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Quando tudo estiver bem cozidinho. Vocês vão vir com duas colheres de requeijão white. Ó. Eu uso esse, tá vendo? Vou misturar. E este é o segredo do meu frango. Fica muito bom. Pronto. Olha que delícia, meu Deus do céu. Melhor frango do mundo. Façam em casa e depois me contem o que acharam. Agora eu tô fazendo um purêzinho de batata também. Depois só comer. Ó, gente. Meu purêzinho tá pronto. E eu faço ele normal com manteiga, leite. E a única diferença do meu purêzinho é que eu coloco um pouquinho de requeijão light. E este queijo aqui, ó. Pra dar um gostinho. Fica muito bom. Se vocês quiserem, eu posso fazer a receita do purê detalhada em outro vlog, tá? Eu tô morrendo de fome. Então eu corri aqui pra fazer logo pra eu comer. Porque eu tô com fome. Finalmente, gente. Olha que delícia. Purêzinho de batata. Franguinho. Agora vamos comer que eu tô morrendo de fome. Tô até se alivando. E aí, rapazinho? Você tá joia? Você tá joia? Que garcinha você, hein? Ele fica aqui. Me visita todos os dias, gente. Quando eu tô gravando o vídeo. Ele chama Jorge. Né, Jorge? O outro irmãozinho dele é o Frederico. Esse aí é o Jorge. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É o Frederico, tá vendo? E aquele ali é o Jorge. Daí todos os dias, quando eu tô gravando aqui, ó. Eles vêm me visitar. Aí esse aqui, ó. O Frederico. E esse aqui é o Jorge. O Jorge tem um negocinho branco na cabeça. O Frederico tem um negocinho vermelho na cabeça. Por isso que eu sei diferenciar os dois. Só eu mesma, né? Pra colocar nome em mico. Acabei de gravar o segundo vídeo de hoje. Tô morta de cansada, gente. Agora eu preciso arrumar a casa. Que hoje é sexta-feira, dia de arrumar a casa. Inclusive tem vídeo de faxina aqui no canal, tá? Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos caixas. Então bora lá pra depois tomar um banho e poder descansar. Tchau. Chegou com recebidos para mim. Ó, já vi que granado. Meu Deus, granado esse aqui. Fica muita de abrir. Vou abrir primeiro. Você vai abrir com você. E o esmalte ainda pro Hexa. Que não foi Hexa, mas... Olha que veio uma cartinha. E esses três esmaltes. Olha que lindos. Na minha próxima manutenção. Acho que vou passar esse aqui, ó. Ou esse aqui. Esse amarelinho também é lindo. Amei. Eu amo essa marca. Nem eu tô acreditando. Nem eu tô acreditando que eles me mandaram. Não. Amo demais. Obrigada, granado. Se vocês tiverem assistido, eu sou muito fã. Agora vamos voltar pra faxina, né, Lalinha? Vamos ajudar a mamãe? Não quero. Vamos ajudar a mamãe? Ou você vai me ignorar? Hã? Cadê seu lacinho? Ignorou total. Vou ter que arrumar a casa sozinha. Tem o cobertor ali pra eu limpar o quarto. E olha quem deita no cobertor esperando eu arrumar. Você é muito lady. Você é muito riquíssima. Muito lady. E esse laço de foguinho. Que coisa mais linda deste universo. Se não é a cadelinha mais linda deste mundo, eu não sei quem é mais não. Vou tomar um banhozinho agora, gente. Vamos lá. Oi, minhas coisas lindas. Pra beijo tomar banho. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Amo quando o dia é assim, produtivo. Né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Não se esqueça do likezinho. Porque isso é muito importante. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.